Prontíssima para gravar o que, meu amor? Gente, estreia de Mion na Rede Globo, tá? Caldeirão comandado por ele. E olha só quem eu convoquei para participar desse quadro maravilhoso, que é o Sobe o Som, comigo. Ele! Meus amores, olha só que coisa mais linda. Na tela da TV, no meio desse povo, vocês vão ver o Ramon na Globo. Gente, pensa, pensa como vai ser. No mínimo, engraçado, um pouco trágico, talvez, brincadeira. Meme na certa, isso eu tenho certeza. Vai ser tudo, não percam, a gente está muito empolgado, muito feliz. E assim, só para deixar claro que é a gente contra Tiago Leifert e Ana Furtado. E a gente vai ganhar. É isso. Então, boa sorte, Mionzeira, bom programa. Tenho certeza que já deu certo, já zero preocupação, vai bombar. E lá pelas 10, 11 da noite, eu deito aqui no meu tratamento de coluna e leio as mensagens de vocês me trolando. Ai, por que que eu faço as coisas que eu faço na televisão? Depois eu me arrependo, depois elas voltam para me assombrar forever. Assista também os nossos outros vídeos do canal 1900. Esses que estão passando na sua telinha foram passados aqui. Então, bora assistir e já vai deixando aquele super like, aquele super comentário e já já tem mais.